Você é a menina que eu quero e me sempre quis Com você eu sou feliz Não dá pra disfarçar É tão difícil me entregar Mas quando amor me pega, não dá pra esconder Eu fecho os meus olhos e só venho em você Você é a menina tão especial É a mulher que escolhi e não há nada igual Não dá pra me separar de sentimento assim Eu sei que vou me entregar, eu vou até o fim Eu fui caso de momento, sei que vai durar Nosso amor não vai ter fim